Use a prensa francesa para fazer café fervendo uma chaleira de água e enchendo a prensa até a metade com água quente. Em seguida, adicione o pó de café e mexa-o bem. Preencha a prensa com o restante da água quente e deixe o café descansar por alguns minutos. Põe a tampa na prensa. Pressione o êmbolo até chegar ao fundo do jarro. E seu café estará pronto para ser servido.